Música Fala galera do Negli Club, tudo bom com vocês? Reina Santos, mais uma semana e mais uma review de carvão Esse carvão é novo, hoje eu fui ali numa tabacaria aqui perto de casa Comprar fundo, carvão normal E aí eu quero mentir com esse carvão Aí o que me interessou mesmo foi o formato dele Olha aí pra vocês, Coco Havana Não conheço Nunca vi aí também em lugar nenhum alguém que usou Aqui tem umas informações do produto É natural, não há cheiro ou sabor que nem moram no original da essência do Narguilha É pelo menos 3 vezes mais duradouro que outros carvões Aqui ele deve estar falando de carvão de pólvora, de bambu, essas coisas né Porque 3 vezes duradouro que outros carvões só pode ser eles Porque se a gente for pensar em carvão de cocaí vai durar umas 4 horas E é seguro pois não produz faísca enquanto queima E não contém enxofre 72 peças Aqui é produção, Coco Havana mesmo Instruções e seguranças E atrás aqui tem as especificações do produto Carbono, teor de calor, material Interessante essas especificações aqui Dá-lhe uma olhada aí O que eu gostei nele? A embalagem Olha que embalagem bonitinha Olha que embalagem bonitinha Não usei ainda Comprei agora há pouco Olha que embalagem bonitinha Aí vem assim Espera aí que está na clara aqui Olha A embalagem já tinha um ponto forte Gostei da embalagem E o diferencial nele Uma coisa que eu gostei muito O formato dele Ele junta aí Aquela estabilidade do formato flat Aqueles quadrados E o alcance, no caso, aí Dos hexagonais Dos octagonais lá Que é o Etonaro e o Tanaro Ele é quadrado Se você for ver Tá vendo? Só que Ele é grande Bom, gostei Show de bola O cara da tabacaria Falou pra mim Fazer com dois Acho que dois É o ideal Mas Eu acho que eu vou fazer com três Aqui pra ver Aí depois eu ponho dois A gente vai ver Vou pôr esses três Pra acender aqui Depois eu volto Com ele aceso No fogareiro Depois eu volto fumando Aí pra vocês verem Beleza? Aí galera Carvão aí aceso Carvãozinho aceso Vou colocar aqui no pote Peraí que aqui Eu vou ter que arrumar Vou colocar ali no rocha Vamos ver como vai ficar Só um instantinho Bom O formatinho dele é bacana Olha lá Vamos ver Eu vou fumar aqui um pouquinho Depois eu volto Falando pra vocês aí Beleza? Fala galerinha Tô de volta Fumando aqui uns 15 20 minutos E ó Eu precisei aí Em algum momento Tirar esse terceiro carvão Coloquei de volta Agora há pouco Faz menos dois minutos Que ele tá aí de volta Dois carvões Eu acho que é o ideal Mesmo dele Mas inicialmente Eu vou falar do cheiro E do processo De acendimento Aí se demora O processo de acendimento Segue os padrões Aí de carvão de cor Mesma coisa O cheiro É bem pouco Você sente o cheiro Você sente o cheiro Que é normal Você sente o cheiro Do carvão acendendo Mas é bem pouco mesmo Não é aquele cheiro forte É bem tranquilo A duração dele A duração dele parece legal Ele acende aí Por completo Mostrar pra vocês Aqui Aqui tá mais fácil Dá uma batida Sente bem Dois carvões aí Seria o ideal Vou bater isso lá Tão uma trancionadinha Puta merda Lembrando aí Que eu tô fumando Uma Lazzar Forcíssimos Um setup aqui É uma Nubis Pouca Um Um Cabal Uma Thunder E eu tô com difusor Por isso que tá fazendo Um pouco barulho aí E É É um bom carvão É um bom carvão Dá pra usar bem aí Gostei Pelos carvões que a gente tem hoje aí Acho que ele bate Um pouco de frente aí Com a Econara Canara Fica quase lá O preço dele Segue aí Ele tem que ser entre duas peças Então segue a média aí Se você for comprar Um Beast Ou um King O King Vê um pouco mais de peça Só que Ele também é pouca coisa mais barato Do que o preço do King Então É um bom carvão Compensa comprar Questão de gosto aí Ele não transfere o gosto Pra essência Profundo Bom Esse é um bom aspecto E é isso aí Com as eleições finais Vale a pena comprar Lembrando também que Eu não achei a embalagem menor Não sei se lá eu tinha Mas Eu creio que seja só essa Embalagem mesmo De ser entre duas peças Que nem o King Ou o Google Que você tenha uma embalagem menor Às vezes na falta de dinheiro Ajuda Mas é isso aí Rapaziada Bom carvão Vale a pena Podem comprar sem medo É Recomendadíssimo Beleza Aquele abraço pra vocês Fiquem com Deus E Bora fumar Tchau 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 Tchau